Bora Marinho! Vamos que essa eleição é pra gente ganhar Vai Marinho é pra mim Vamos com Márcio Marinho que dá pra chegar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou votar no 10 Vou com Marinho, eu e você mais 10 Lá em casa todo mundo é Marinho pra Salvador O meu pai, minha filha, o sobrinho e até o meu avô O Marinho é meu prefeito e é com o 10 que eu vou Meus amigos, a tia, a vizinha e até o meu amor João é 10, Silvinho é 10, o primo é 10, Francisco é 10, Maria é 10 Maria, Maria, Maria Patrícia é 10, Abel é 10, o Paulo é 10, Suzana é 10, Maquinho é 10 Vai Marinho, vai Marinho Eu 10, 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 eu 10 Vai Marinho, vai Marinho Eu 10, 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 eu 10 Vai Marinho, vai Marinho João é 10, Silvinho é 10, o primo é 10, Francisco é 10, Marinho é 10, Juninho é 10 Patrícia é 10, Abel é 10, o Paulo é 10 Suzana é 10, Maquinho é 10, Tereza é 10 Tô com o Marinho pra Salvador ficar 10 Vamos com o Marinho pra ganhar Tô com o Marinho pra Salvador ficar 10 Vamos com o Marinho pra ganhar É o 10, 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 é o 10 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou botar no 10 Vou com o Marinho, eu e você mais 10 João é 10, Silvinho é 10, o Primo é 10, Francisco é 10, Maria é 10, Juninho é 10 Patrícia é 10, Abel é 10, o Paulo é 10, Suzana é 10, Maquinho é 10, Tereza é 10 Pra ficar 10, eu sou mais 10, eu sou Marinho E é o 10 que eu vou botar Bora Marinho